Vamos então aqui para algumas perguntas, vamos ver Vai estar nas livrarias dos aeroportos? Vai estar nas livrarias dos aeroportos A gente está em todas as livrarias do Brasil Todas as grandes livrarias vai ter Ok, o livro está aqui, ó Tem um pouquinho Editora Maquinaria Guter, meu amigo lá da editora Está com o livro todo preparado Vai estar em todas as livrarias As grandes livrarias do Brasil Vai ser uma distribuição bem feita Vamos para outra pergunta Onde está o texto que o senhor citou No final da live Que Deus perguntou Que Deus pediu conselho Está em 2 Reis Deixa eu ver aqui para você Está em 2 Reis Eu posso olhar aqui para você Só um segundinho que eu já acho aqui para você Vou pegar aqui a chave bíblica Que vai ser mais rápido do que eu ficar procurando Porque essa hora A mente já não Na chave bíblica aqui Esse texto aí do Espírito de Mentira, gente É um texto que eu acho que é muito importante a gente A gente Ler E prestar atenção No fato de Deus pedir conselho Ok? O fato de Deus pedir conselho Isso é uma coisa que a gente tem Que prestar atenção E o fato de um Espírito de Mentira Conseguir chegar Diante do trono de Deus Vai dar um conselho Ou uma ideia E Deus acatar esse conselho Ou essa ideia Ainda garantir a vitória do Espírito ruim É Ó O mesmo texto Ele está em 2 Você tem ele em 2 lugares Em 1 Reis 22 22 Então vamos lá 1 Reis 22, 22 Tem em 1 Reis 22, 22 E 2 Crônicas 18, 22 Vamos lá 1 Reis 22, 22 1 Reis 22, 22 Deixa eu ver aqui Vamos ler aqui a partir do verso 20 Para você entender Disse o Senhor Quem induzirá a cabe Para que suba e caia em Ramote de Gileade E um dizia desta maneira E outro de outra Aqui está esta parte que eu te falei Que várias pessoas deram conselho ali Na verdade vários Espíritos Porque diante de Deus Deus é Espírito João 4, 24 Então só tem Espíritos Um dizia de uma maneira ou de outra Então o verso 21 Saiu um Espírito E se apresentou diante do Senhor E disse Eu induzirei E o Senhor disse Como? Ele disse Eu sairei e serei um Espírito de mentira Na boca de todos os seus profetas E ele disse Tu induzirás E ainda prevalecerás Sai e faz assim Então está aqui E depois você tem esse mesmo Esse mesmo relato No segundo livro das crônicas No capítulo 18 Segundo livro das crônicas Capítulo 18 Verso de número 22 Vamos ler a partir do verso 20 também Então saiu um Espírito E se apresentou diante do Senhor E disse Eu o persuadirei E o Senhor disse Com o que? E ele disse Eu serei um Espírito de mentira Na boca de todos os seus profetas Vou persuadi-lo Sendo um Espírito de mentira Na boca de todos os seus profetas No verso 22 Ok? E o Senhor E vou dizer Aqui ó Eis que o Senhor Pôs um Espírito de mentira Na boca de todos Os seus profetas E o Senhor Falou o mal A seu respeito Deus falou Quando é ele Contra a cabe Então Está aí os dois textos Você pode Pegar aí Depois fazer uma leitura Mais calma Mais detalhada Ok? Então os dois textos É 2 Cronicas 18 A partir do verso 20 E 1 Reis 22 A partir do verso 20 também Vamos para a outra pergunta Teremos o corpo glorificado No reino, pastor? Todos terão? Não todos terão Alguns terão o corpo glorificado No reino sim É no período do reino Ok? Aqui ó Nesse livro Lá eu vou falar Sobre glória Então Você Precisa Ler esse livro aqui Que vai ser importante Para você Entender sobre Isso glória Glorificação Ok? Então Algumas pessoas Vão ter o corpo glorificado Quem é esse Que vão ter o corpo glorificado No reino? Os vencedores Tanto os vencedores Que foram raptados Como os vencedores tardios Quem não vai ter Comprolificado As nações da terra Os ímpios Que ficaram aí E que vão estar na terra No milênio Vai ter Muito ímpio aí no milênio Mas Eu vou abrir Foi bom a gente falar disso aqui Deixa eu contar para vocês Eu vou abrir agora No meio do mês Agora de abril E até o mês que vem Na escola do Reino Club Que agora durante Esse período aqui De quarentena Em mais uns dias Vai estar por um real Primeiro mês Ok? É 49,90 por mês Uma aula por semana E mais os bônus Que a gente sempre dá Os bônus lá Ok? Mas você pode fazer hoje Por um real apenas Você clica no link Na minha bio aí Vai estar Os códigos do reino Nesse você não clica Porque já encerrou as vagas Já tivemos ontem A primeira aula Mas você clica Escola do Reino Club E você pode fazer Por um real A sua inscrição Pelo primeiro mês Depois no segundo mês Já vai voltar 49,90 Se você quiser sair No primeiro mês Você fica um mês Tem mais de 130 horas De ensino lá Para você estudar Se você quiser sair No primeiro mês Você sai Aí não precisa pagar nada Nem taxa Nem multa Nem nada Se quiser continuar Fica pagando 49,90 Mas vai valer a pena Por quê? Porque agora abril E maio Eu vou ensinar Todo o livro de apocalipse Os 22 capítulos do apocalipse Eu vou ensinar capítulo Por capítulo Em duas etapas Na primeira etapa Vai ser os primeiros 11 capítulos E na segunda etapa Os outros 11 capítulos Ok? Então eu vou ensinar Os 22 capítulos Na primeira etapa Que vai da ascensão de Cristo Até o início da grande tribulação Vou ensinar tudo na primeira etapa E a segunda etapa Vai da grande tribulação Até o céu e a nova terra Então eu vou ensinar tudo Eu vou ensinar Todo o livro de apocalipse E essa aula vai ser exclusiva Para as pessoas Que são membros Da escola do reino Club Então se você tem interesse Em aprender sobre o apocalipse Esse primeiro mês Você vai pegar metade do mês Ou primeiro mês Esse mês Um mês inteiro Por um real apenas Eu vou ensinar Todo o apocalipse Ok? E se você quiser continuar Depois é R$ 49,90 por mês Toda semana tem uma aula inédita E vira e mexe A gente dá as aulas Bônus Coloca os bônus lá Vale a pena É um valor Gigantesco Para um preço muito irrisório O valor é na verdade Incalculável De se aprender a palavra Então já que você está aí Perguntando sobre Se vamos ter corpo glorificado Ou não Eu vou ensinar o apocalipse Capítulo por capítulo Ok? Eu decidi ensinar Por causa da quantidade De perguntas Que eu recebo Sobre esse assunto É muita gente perguntando É muita gente Querendo saber É Das coisas Ok? Então É Eu vou fazer isso Qual é a sua linha De raciocínio Sobre arrebatamento? A minha linha é a bíblica Ok? É a mesma linha da bíblia Pastor Mas é estranho O seu pastor dizer Ah, minha linha é bíblica A linha de todo pastor É bíblica Não Tem pastor que segue Linhas sobre esses assuntos Que são linhas teológicas Ele segue teologia de alguém Ok? Nem sempre Prestem atenção Tudo que é bíblico É teológico Mas nem tudo que é teológico É bíblico Guarde isso na sua cabeça Eu vou dizer de novo Se você tiver uma caneta Para anotar Anote isso aí Tudo que é bíblico É teológico Mas nem tudo que é teológico É bíblico Por exemplo A bíblia fala de três dispensações Dispensação do mistério Dispensação da graça E dispensação da plenitude E na teologia Nós temos sete dispensações Ok? Então é teológico É bíblico É bíblico Não é bíblico O que é bíblico? Três dispensações Mas teologicamente Nós temos Desde a era da inocência Da dispensação da inocência Ok? Nós temos aí Mais seis dispensações Então Nós temos três dispensações bíblicas E sete teológicas Então Nem tudo que é teológico É bíblico Mas tudo que é bíblico É teológico Ok? Então guarde isso aí Com você Pra você poder estudar Bastante a bíblia sagrada Eu recomendo você Que esteja no nosso club Ok? O investimento É muito baixo Ah! Como é o Instagram do Itamar? Itamar Veras Põe a roupa Itamar Veras Vai aparecer lá O baixinho lá Meu amigo Itamar Veras Quanto custa o kit Dos seus livros Meu pastor Não, não é kit Tá? O livro individual Eu vou vender o livro individualmente Se você quiser Ter mais de um Tem que comprar mais de um Então É um livro Ok? Esses livros que eu estou indicando sempre Indo no meu Instagram Eu não vendo eles não São só indicações de leitura Pra você que quer ler Vai estar à venda esse, né? Semana que vem Vai estar à venda esse Que é meu livro Tá bom? Mas eu indico vários livros aí Então Eu indiquei por exemplo Outro dia Esse que eu estou lendo aqui Eu estou lendo ele pra segunda vez Luzes da Torá Fala do Gênesis Bereshit E pensa num livro bom Eu não estou vendendo esse livro Esse livro é meu Comprei pra eu ler Mas eu estou indicando Para as pessoas lerem Então tudo que eu tenho lido Que eu tenho gostado E até aquele que eu não tenho gostado muito Mas que tem um insight Ou outro que é muito bom Eu estou indicando Tem livro que nem sempre Ele é Todo ele é boa a leitura Mas tem coisas importantes dele Que vale a pena você ler As partes que não são interessantes Para você chegar Aqui é interessante Então vale a pena Estou lendo esse aqui também Jardim da Paz Aqui Até compartilha alguma coisa É um manual de casamento Para homens Manual de casamento Para homens Eu quero entender muito Sobre esse negócio de casamento Eu acho que as pessoas Estão sofrendo muito Com essa questão do casamento Eu quero entender muito Sobre isso E eu quero falar sobre isso E chegou hoje Para mim Esse aqui chegou hoje Comprei até no Sebo Ok Chegou do Sebo Do meu amigo E Teixeira Manual da Tipologia Bíblica Esse aqui eu comecei hoje Ok Então Esses livros Não são para vender Todos esses livros Que vocês vêm indicando Nos meus stories Ok São livros que eu estou indicando Para vocês comprarem Para vocês pedirem Pela internet Ok Agora esse daqui Semana que vem Nós vamos abrir para venda Que é o meu livro Deus e Você De A a Z 23 princípios E reflexões Para uma vida espiritual Vitoriosa Você precisa ter esse livro Na sua casa Primeiro porque Essa é a primeira obra Que eu escrevo Que é 100% Eu que escrevi Eu tenho outros dois livros Mas Um escrevi com o Pastor Daniel Outro escrevi com o Pablo Esse aqui 100% Eduardo Reis Então vai estar a minha essência aí Você vai pegar tudo aí Eu penso que eu vejo as coisas Vai ser muito top Faça lives pelo YouTube Pastor Vou fazer lives pelo YouTube Em breve Ok Eu tinha um canal do YouTube Tinha 35 mil inscritos lá E nós perdemos esse canal do YouTube Por causa de uma música de fundo Que foi colocada num vídeo Estou refazendo meu canal E vou começar a fazer lives no YouTube Sim Tá bom pessoal Pode ficar tranquilo Que em breve Nós vamos ter Aí É Nós vamos ter sim Estudos Deixa eu procurar aqui uma pergunta interessante Após o período do reino Deus falou alguma dica O que vai acontecer E como vai ser Ele falou tudo Viu Pastor Leonel Ele não só deu dica Ele falou tudo Ele está lá exposto Ok Eu recomendo que você faça parte do nosso clube Porque eu vou começar ainda esse mês de abril Agora no meio do mês É a aula sobre apocalipse O curso sobre apocalipse Ok Para os alunos do clube Eu vou ensinar Os 22 capítulos do apocalipse Em duas etapas Os primeiros 11 capítulos Da ascensão de Cristo Até o início da grande tribulação E da grande tribulação Até o céu e a nova terra Deus falou tudo Ok Tudo que nós precisamos saber Deus falou Está lá Às vezes a gente lê rápido e não vê E tem que ter o auxílio dos demais livros da Bíblia Não pode ser apenas 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 Né O Essa pergunta aqui Eu não entendi Eu não entendi muito bem Irmão Pastor Jesus era o Era o rico Era rico É Se Jesus era rico Como homem aqui na terra Ou como Deus Jesus A Bíblia declara Né Sendo ele rico se fez pobre Então aí já não tem mais discussão Era rico Sendo rico se fez pobre Como se fez pobre É Fazendo-se homem Ele abriu mundo da sua riqueza Da sua glória Para que vocês fossem ricos Ok Então nós somos ricos Eu sou rico Você é rico e não declare Pobreza sobre a sua vida Faz esse favor para mim Não declare pobreza Sobre a tua vida Por favor Não faça isso E nem vai pegar Essas coisas que você tem que assinar Testar de pobreza Igual Pegar esse dinheiro aí Que o governo está distribuindo Para quem não tem renda Para quem não tem condições Não vai fazer isso Não vai pegar isso Porque você vai declarar isso Sobre a sua vida Então Vá Vá pra frente Trabalha Vence Vá Avança Inova Inventa coisa nova Aprende coisa nova Cria coisa nova Gera coisa nova Para você fazer Mas não vai ficar pegando Esses dinheiros Que atestam A sua incapacidade A sua pobreza Não Viu irmão Fica dependente De governo Não Passo pastor O rapto vai ser Antes do O rapto Vai ser Antes Do anticristo O anticristo Já está O espírito Anticristo Já opera Só espera Que se revele O inico Mas o espírito Anticristo Já opera E O rapto Vai ser Antes da quebra Da aliança Do anticristo Então Portanto Ele já vai estar Revelado Ainda que muita gente Não vai saber Quem ele é O que acontece Assim Que a pessoa Morre Hebreus 9.27 Diz que Imediatamente Depois que a pessoa Morre Vem o juízo Ok Esse juízo Não é um julgamento Ou seja Ela já recebe Uma sentença Está salva Ou está condenada Se ela está salva O que a bíblia Explica É que ela é Conduzida por anjos Para o paraíso Ok Que estava antes Na catótera Nas regiões Mais baixas da terra É Em um lugar Chamador Seio de Abraão Ou sepulcro Ou sheol Tá E temos ali Também o tártaro Que é o grande abismo E o hádes Que é o inferno Então essa catótera Chamada regiões baixas da terra É dividida em três partes O sheol É o seio de Abraão O grande abismo Tártaro E o hádes Que é o inferno Essa parte chamada Seio de Abraão Foi tirada das regiões baixas da terra Por Cristo E levada cativa Para o céu Está agora Lá Diante de Deus Debaixo do trono Do Todo-Poderoso Então se alguém morre salvo Vai direto para lá Conduzido por anjos Se não Se a pessoa morre Condenada Ela é conduzida Ao Hades Ok O tártaro O grande abismo É só para anjos caídos Então um dia eu explico isso para vocês Porque no tártaro No grande abismo Não pode ter espíritos De homens Ó Itamar Veras Está dando aqui Muito obrigado Obrigado amiga Eu te agradeço Obrigado aí pelo seu carinho Obrigado por compartilhar conosco Toda essa experiência É você que queria saber aí ó É Itamar Veras Louvor da Aliança Está aí ó Instagram do Itamar Ok Tem outra pergunta aqui Mestre O batismo com o Espírito Santo É só falar em língua O batismo com o Espírito Santo Não é falar em línguas Falar em línguas É uma evidência De que você foi batizado Com o Espírito Santo Mas não é Em si O batismo O que que é o batismo Quando você Confessou a Cristo Como Senhor Lá em 1 Coríntios Capítulo 6 Verso 17 Diz que o Espírito de Deus Se juntou com o seu Espírito Se tornaram um só Espírito Você se tornou Habitação de Deus Ok Mas isso tudo Aconteceu no mundo No reino do Espírito Eu não posso ver isso Visivelmente Como que eu vou saber Que você Tem o Espírito Santo Habitando dentro de você Aí esse é o batismo Com o Espírito Santo É quando esse Espírito Se manifesta Através de você Ok E isso ele pode se manifestar Através de qualquer um Dos nove dons Que já é uma evidência De que ele está aí Isso se não for uma operação Como antes Tinha muitas operações De Deus E hoje ainda há Ok Mas ele Faz essas operações Em quem tem o Espírito Dentro E em quem não tem Então Para ser Provado Tem que ser dom Ou seja Tem que ser constante Ou seja A evidência De falar em línguas Porque é um dom E isso é constante Quem fala em línguas Fala em línguas Quando quer Na hora que bem deseja Isso é um dom Assim também Quando pode ter O dom da revelação Da palavra De ser em espírito Isso aí Pode ser Qualquer um dos dons E eu também vou abrir Uma aula Em breve Um curso Sobre os cinco ministérios Ok É Os dons E as operações Porque a Bíblia diz Há diversidade de ministérios São cinco Né Cinco ministérios Vai dar o apostolado Ao mestre Que é o ensino Passando pelo profeta Pelo evangelista Pelo pastor Ok São nove Os dons do espírito E ainda há diversidade De operações Então Quem dá os ministérios É Cristo Ok Quem dá os dons É o Espírito Santo Quem opera É o Pai Ok Então nós vamos falar Sobre tudo isso aí Os cinco ministérios Os dons E as operações de Deus Então Vai ser uma aula Muito poderosa Te recomendo Que faça esse curso E agora Nós vamos começar Também A certificar As pessoas Que fazem nossos cursos Ok Eu quero começar A certificar Documentar Todas as pessoas Que fazem nossos cursos Então se você quiser Aí acumular diplomas De especializações Em áreas específicas Da Bíblia Já vai Preparando aí Porque nós vamos ter Isso aí pra você Opa Acabei virando aqui Sem querer Nós vamos ter isso aí Pra você Ok Vamos pegar aqui Outra pergunta Pastor Satanás e Lúcifer Qual a diferença? Bom É o mesmo ser Lúcifer E Satanás É o mesmo ser Ok Mas Lúcifer É o nome Que Deus Deu a ele Satanás É o nome Que ele recebeu De Deus Também Deus Deu esse nome Pra ele também Depois que ele Se rebelou Satanás quer dizer O adversário Então quando ele Se tornou O adversário De Deus Ele recebeu esse nome Adversário Ok Opositor Ok E Lúcifer E Lúcifer Quer dizer portador De luz Vem do hebraico É Rei Léu Ben-Shahar Né O filho da luz O portador De luz E Lúcifer É a forma latina Do nome Rei Léu Ben-Shahar Ok Do filho da luz Mas depois a gente Pode falar disso também Eu tenho uma aula Muito poderosa Sobre Lúcifer Ok Pastor Do que a serpente Se alimenta Bom Quando a Bíblia diz Que a serpente Vai se alimentar Do pó A Bíblia não está falando Da serpente O animal Selvático A Bíblia está dizendo O diabo Tá Você sabe que serpente Não se alimenta de pó Se alimenta de pequenos frutos De animais Pequenos animais Gigantes animais Né E também De frutos Então é assim que a serpente Se alimenta Porém A Bíblia diz Do pó Da terra Você vai se alimentar Do pó da terra Né Você vai andar Sobre o seu ventre E o pó da terra Comerá todos os dias Da sua vida É essa Esse rastejar Sobre o ventre É a sentença de Deus Para um animal Selvático Comer pó Todos os dias É a É a sentença de Deus Para o diabo O que é isso? Olha o que Deus falou Para Adão Você é pó E você vai voltar Para o pó Então até que você Torne ao pó Você vai comer Do suor do teu rosto E com dor Vai provar A tua casa Todos os dias Até você voltar ao pó Porque você é pó Porque você é pó E o pó Voltará Então O que que é esse pó? É a nossa natureza Física Carnal Ok? Então do que que o diabo Se alimenta? Das nossas obras da carne Ok? As nossas obras da carne É alimento Para Satanás Ele se alimenta disso Pode me explicar Por que um pastor Não deve dizimar Na sua própria igreja? Porque senão Ele vai comer o dismo É simples assim Se ele dizimar lá Ele vai comer o próprio dismo Tá bom? Porque o salário dele Vem do dismo Da igreja dele Então para ele dizimar Ele tem que colocar em outro lugar Se o pastor dizimar Na sua própria igreja É a mesma coisa De eu falar para você Depostar o seu dismo Na sua própria conta E o princípio do dismo É que tenha um maior Para abençoar um menor Então para eu dizimar Eu tenho que reconhecer Alguém como sendo maior que eu Aí eu dizimo na vida dele Quando a minha soberba Chega a um ponto tão grande Que eu não consigo reconhecer ninguém Aí eu não dizimo O senhor Três livros De vez, né? Deve ser o senhor Ler três livros de uma vez Às vezes eu leio Mais de três De uma vez só Ok? Eu não tenho paciência De ficar lendo um de cada vez não Eu leio Um pouquinho de um Um pouquinho de outro Um pouquinho de outro E assim eu vou com os três Igual se eu tivesse aberto Assim quatro ou cinco caixinhas Eu vou com três Quatro, cinco Já cheguei a ler até mais de cinco Batismo com fogo Batismo com fogo É o batismo da alma É um dos três batismos Hebreus 6 não diz Doutrina dos batismos É o batismo nas águas Que é o batismo do corpo Batismo com o Espírito Santo Que é o batismo dos seus espíritos E o batismo com fogo Que é o batismo da alma Mas nós podemos falar disso aí também No futuro Podemos marcar uma live Vocês podem me mandar Inbox Ou lá nos comentários Ali no meu feed Quando eu postar qualquer coisa Acerca de aula Lá no meu feed Igual eu postei agora A nossa aula de ontem Sobre os códigos do reino Você pode ir lá E escrever lá nos comentários Dando sugestão De que live você gostaria de ver Ah, eu gostaria de ouvir Uma live sobre Lúcifer Eu gostaria de uma live Sobre a ceia Eu gostaria de uma live Sobre algo específico do reino Eu gostaria de uma live Sobre Abraão Sobre Davi Fala lá sobre quem E aí o que você vai pedir O que vocês mais pedirem Eu vou procurar fazer as lives Para atender A curiosidade de todo mundo O diabo tenta acabar com a família Eu creio que essa é uma das principais tarefas Do diabo Destruir a família Destruiu a família Destruiu a base de tudo Porque a base de tudo É a família Então eu penso que O diabo investe Grande energia Ok E muita força Para acabar com a família Pastor, o que acha da revelação Pastor Nelson Rocha Apocalipse Bom, eu nunca fiz O curso do Pastor Nelson Sobre o Apocalipse Eu não sei o que ele diz Sobre o Apocalipse Eu não li ainda Nada dele é esse Respeito ao Apocalipse Mas vocês Quem me conhece Sabe Eu sou apaixonado Do Pastor Nelson Rocha Ele é meu amigo Né E eu tenho muito respeito por ele Primeiro porque Ele tem idade para ser meu pai Ele tem um filho Alderinho Júnior Meu amigo Ok É quase da minha idade Um pouco mais novo Ok Mas eu tenho muito respeito por ele Admiro muito E acredito que O Brasil ainda não reconheceu O trabalho dele Como deveria Pastor Nelson Tem um trabalho incrível E eu temo que no Brasil Funcione assim Você só reconhece as pessoas Depois que ela morre Então eu penso que ele vai virar um mito Quando ele não estiver mais entre nós Mas é difícil para o brasileiro Reconhecer alguém com quem ele convive Eu digo que a convivência É o maior agente de desonra do mundo Pastor Nelson Rocha É um mito vivo Acredito no que eu estou te falando Você vai encontrar poucas cabeças No planeta igual a dele Ok Eu tenho grande admiração por ele Tenho ele como um pai espiritual Um grande amigo Um homem de Deus Gênesis 1 e 2 E Apocalipse 21 e 22 Equivale Olha Vou deixar isso para a aula do Apocalipse Tá bom Gênesis Todo o livro do Gênesis Está ligado ao Apocalipse Deus disse Eu fiz saber o fim e o início Então você tem mais revelação Sobre o fim No Gênesis Do que no próprio Apocalipse Lembrando que Apocalipse Não quer dizer fim do mundo A palavra Apocalipse Quer dizer revelação No Brasil Essa palavra Apocalipse Ficou meio obscura Porque a gente Usa ela como sinônimo Para fim do mundo Uma vez salvo Sempre salvo Se você realmente foi salvo Você está salvo Então não tem jeito De isso mudar Ok Mas a salvação Lembre-se Eu estou batendo nisso aqui O tempo todo A salvação se dá Em dois aspectos Judicial e orgânico Ok Então não existe salvação Sem mudança de vida Se é isso que você quer saber Porque eu sei como é que vocês são Vocês acham que pagam um preço Para ser salvo E aí você não quer que o outro seja Porque você acha que ele não está Pagando o mesmo preço que você Mas você não pagou nenhum preço Para ser salvo Quem pagou o preço Para você ser salvo Foi Jesus Você foi salvo de graça Então você não tem do que reclamar Porque ele está dando salvação Para você e está dando para o outro Que você acha que não merece Tá bom Porque ninguém merece Na verdade Nem você Nem eu Nem ninguém Salvação é dada pela graça Fala um pouquinho Do princípio do chibolete Aí Aí você pediu demais Quer dizer Mano Esse daí é um livro Deixa eu pegar aqui para você Aqui Vê se dá para ver Está dando Chibolete 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 na verdade É uma revelação poderosa Por causa de uma palavra Da forma de pronunciar uma palavra Ok Que é Espiga Homens viviam ou morriam Ó E aqui ó Eu coloquei aqui Para abrir o chibolete Para abrir a questão do chibolete Um ditado popular Que diz o seguinte ó A língua é o chicote do corpo Né Pois O calado vence Então a língua é o chicote do corpo Porque quem fica calado Vence E quem fala demais Apanha Dá bom dia a cavalo Como dizia minha avó Qual O princípio mais importante Para o senhor Para mim Não existe princípio mais importante Todos os princípios São extremamente importantes Não são mais importantes Ok Talvez Uma pessoa necessite No momento da vida dele Mais de um princípio Do que de outro Então Prioridade para ele É aquele princípio Mas para outro A prioridade é outra Agora todos os princípios São importantes Para todos nós Todos os princípios São extremamente importantes Eita Existe maldição hereditária O próprio Deus não disse Que a maldiçoaria Até a terceira ou quarta É a relação daqueles que o aborrecem Ok E a Bíblia não diz que Deus Amaldiçoou a terra lá E quando Adão pecou Maldita é a terra Por tua causa Até hoje a gente vive Na terra maldita Isso é hereditariedade Foi passando para nós Ok Olha a hereditariedade Por um homem Comentou o pecado do mundo E a morte passou A todos os homens A morte é hereditária Vem de Adão Para todos nós Ok Então Tem Maldição hereditária Claro que tem Agora não existe A maldição hereditária Na forma que a maioria Das pessoas pregam Então tem que ter cuidado Com o que está falando Sobre Maldição hereditária Entendeu Tem que ser um negócio Bem trabalhado Biblicamente Para a gente entender Direitinho José era pobre Na apresentação A oferta dele foi Oferta de pobre Olha bem Lá em Levítico Capítulo 12 Quando fala Da apresentação De menino Diz o seguinte Que é para levar Aves E um Cordeiro Ok Um cordeiro para Expiação de pecados E para santificação Da criança Porém Diz Se a sua mão Não alcançar Para um cordeiro Não diz se você É pobre Pode ser pelo fato Também de você Não ter o dinheiro Naquele momento Para um cordeiro Leve duas aves Ok E José levou Duas aves Né Pode ser Que ele naquele momento Não tinha o dinheiro Para um cordeiro Pode ser Mas é especulação Do nosso coração E também pode ser Também que naquele Momento de José A coisa já não era Tão séria Mais como era No momento ali Que Moisés recebeu Aquela ordem Ok E aquilo se tornou Mais uma Na época de José Como quase tudo Que foi revelado Na lei de Moisés Naquela época de José Já era quase que Rito religioso automático Era religião pura Era repetição De processos Que não davam Resultado para eles Que eles faziam Porque quando eles nasceram Os pais deles já faziam Então é Religiosidade pura Então na religiosidade Não opera Deus Não opera Poder de Deus Deus opera Através de fé Não é de religião Quais outras evidências Do batismo com o Espírito Santo Já expliquei Qualquer Manifestação do Espírito Santo Através de você Uma vez que ele habita em você Por qualquer um dos nove donos O senhor acha Que levará alguns anos Antes do rapto Ou talvez Seja pra já Ainda há sinais De que a igreja Que a igreja vê Olha O que que eu vou te dizer O rapto Nós não vamos saber Que hora é A volta de Jesus Sim Todo mundo vai saber Porque a volta de Jesus Vai dar sinais Que todos vão poder ver O rapto não Ele diz Eu venho como ladrão Há uma hora Que ninguém espera Nós não vamos Nos dar conta do rapto A não ser Quando a gente sentir falta Daqueles que foram raptados Ok Então Existe o rapto E o arrebatamento O rapto É um arrebatamento Dos crentes fiéis E os crentes gerais Vão ser arrebatados Na volta de Cristo Eu falei aqui A diferença de rapto E arrebatamento Eu falei O rapto É para o torno de Deus O filho varão Ok E também O arrebatamento É na volta de Cristo Nas nuvens A encontro do Senhor Nos arens Mas eu vou falar No club Da escola do reino Club Marcela Sobre Apocalipse Do capítulo 1 Até o capítulo 22 Vou dividir duas etapas Os primeiros 11 capítulos Depois os segundos Os 11 capítulos O primeiro 11 capítulo Vai dar ascensão de Cristo Até o início Da grande tribulação O segundo 11 capítulo Vai dar grande tribulação Até o novo céu E a nova terra Então vale a pena Você participar Eu sei que você está participando Já De essas coisas aí Vale a pena você participar Dessas também Tá bom Deus te abençoe Todos podem tomar A santa ceia Bom Todos que são Batizados Ok Podem Não Devem Tomar A ceia Do Senhor Ok E esse é um princípio Muito importante Tá Para que não haja Nosso meio Nem fracos Nem doentes Nem muitos que dormem Ou que seja Morte prematura Para que não haja Desunião Ok Então E para que não haja Também Em nosso meio Pessoas que Não estejam em condições De participar Das botas do cordeiro Porque você não pode ir Para receber o sacrifício Se você não tiver Os manjares Então isso é um princípio Muito importante Que eu tenho ensinado Já tem algum tempo Também E vou ensinar mais Que eu vou falar mais Sobre a ceia Então Ceia para quem É para quem é Hebreu Quem é Hebreu Aqueles que passaram Pelas águas Ok Deus não faz aliança Com quem não passou Pelas águas E a ceia é uma aliança Não é qualquer pessoa Que pode chegar E participar dessa mesa Mas é aqueles Que foram devolvidos A comunhão com Deus E que declararam Isso publicamente Tradicionalmente A igreja ensina Que a ceia É depois do batismo Na América Latina Ok Porque Deus só faz aliança Com aqueles Que passaram pelas águas Depois nós podemos fazer Um estudo sobre isso também Tá gente Podemos fazer um estudo Muito legal sobre isso aí Se vocês quiserem Quem aí tá preparado Pra poder comprar o livro A primeira aula É aquela Dos três tempos Da salvação Primeira aula Do que Depende do que Que você está falando Né Vamos lá Deixa eu pegar aqui Que essas perguntas Acabam dando problema Ô pastor Admiro muito Seu ministério Bom Essa não é uma pergunta Obrigado Muito obrigado Por admirar meu ministério Que Deus te abençoe Glória a Deus Por isso A nova aliança Na nova aliança Escutaremos Deus De forma mais limpa Deus nunca se escutou De forma suja Sempre Sempre que Deus fala Isso é limpo Antigamente ele falava Pelos profetas Pelos pais Pelos profetas Mas nesses últimos dias Ele nos fala Por meio do filho Ok E lembre-se que a igreja É o corpo do filho É o corpo de Cristo Então Deus fala Por meio da igreja E as pessoas não entendem Gog e Magog Antes Ou durante A grande tribulação Não Gog e Magog Não é nem antes Nem durante a tribulação Gog e Magog É no final do milênio É no final do reino milenar Depois que acabar A tribulação Tem a volta de Cristo Aí inicia o tribunal de Cristo O julgamento das nações No final dos mil anos É Gog e Magog Quando o diabo for solto Da sua prisão Depois de mil anos Que ele vai ficar mil anos Preso no inferno E depois vai ser solto Ok Pastor Gênesis 6 Filhos de Deus Quer dizer Anjos caídos Ou homens Geração de 7 Bom Eu estou fazendo um sorteio Tem um videozinho Aí no meu Instagram No meu feed Corre lá agora Tem um video Lá no Instagram No meu feed Marque algumas pessoas lá Leia direitinho O que está escrito lá No Na Na postagem Embaixo Na postagem ali Leia direitinho Leia as regras E marque pessoas lá Para você concorrer ao livro Que é Dois tomos Os dois tomos Do Pember As eras mais primitivas da terra Inclusive está ali Não vou pegar Porque senão vou ter que levantar Para ir lá E vou ter que deixar As pessoas aqui sozinhas Mas estou fazendo um sorteio Você pode ganhar esses livros aí E ali está a resposta Com um estudo fantástico 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 Ok Quantos pães tinha na mesa da Páscoa? Não dá para saber Não dá para saber, amigo Obrigado pela pergunta Toda pergunta é boa Mas é uma coisa Não dá para saber Quantos pães havia na mesa da Páscoa? Não dá para saber Qualquer coisa que te disserem Qualquer coisa é especulação Agora uma coisa Eu posso te afirmar O pão Que estava naquela mesa Naquele dia de Páscoa Não tinha fermento Igual os pães Que nós temos na igreja hoje Pergunta boa Da Sabrina aqui Sabrina Lima Nunes, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo Faz perder a salvação A Bíblia diz Que a blasfêmia contra o Espírito Santo É um pecado que não tem perdão Ok? Mas a Bíblia não diz qual é a sentença Para quem comete esse pecado Ok? Agora, salvação Põe na sua cabeça Uma vez que ela verdadeiramente se operou em você Ela não vai ser desfeita Por quê? Porque a salvação não depende Daquilo que você faz Ou a gente faz Depende daquilo que Cristo fez A salvação não depende Do seu amor por Deus A salvação depende Do amor que Deus teve por você E ele te amou, Sabrina Quando você nem tinha nascido Ou seja, porque ele vai te pedir de volta Uma coisa que ele te deu Quando você nem tinha nascido Ou seja, você não tinha nascido Você não tinha cometido nenhum pecado Nem tinha feito nenhuma coisa Para agradar a Deus E você já era condenada Seja você não foi condenada Pelas coisas que você fez Ou deixou de fazer Você foi condenada Pelo pecado de um homem Porque por um homem Entrou o pecado no mundo E a morte passou a todos os homens E a Bíblia diz que por um homem Ok? O pecado saiu do mundo Que é por Cristo Então, o que importa Não é se você faz coisa certa Ou faz coisa errada Isso é algo secundário Que vai importar depois O que importa primeiro É se você está no primeiro Adão Ou no último Adão Se você está no corpo do Adão Que tem a velha natureza caída Ou se você está no corpo de Cristo Que é essa natureza santa Ok? A transformação orgânica Ou seja, uma vida de santidade A engenharia da santidade Vai acontecer a partir do amor Ok? Porque o maior nível de santidade É o amor Vai acontecer a partir do amor Que Deus tem manifestado por você Que já te deu O próprio filho Por que não vai te dar Capacidade de mudar de vida? Então, já vai pensando por aí Ok? A blasfêmia contra o Espírito Santo É atribuir É atribuir Abraçam-me contra o Espírito Santo É atribuir A obra de Deus é diabo Ok? E da mesma coisa Se você estaçou no seu carro No lugar proibido Eu sou agente de trânsito Eu falo assim Não vou te perdoar Mas também não vou te mandar pra cadeia Não vou te prender Nem vou te matar Vou te fazer uma multa Então Jesus disse que Esse pecado não tem perdão Mas ele não falou Qual é a sentença pra esse pecado É a gente que deduz Que é o inferno Ok? Outra pergunta aqui Como compra esse livro Que o senhor leu Chibolete? Põe atenção Esse livro É meu livro Eduardo Reis Deus e você De A a Z Eduardo Reis Princípios e reflexões Para uma vida espiritual Vitoriosa Para que você tenha Uma vida espiritual Vitoriosa Então preste atenção Nós vamos começar A capturar leads Dessa semana O que é isso? Você vai clicar Para entrar num grupo E a semana que vem Nós vamos fazer a venda Todo mundo que comprar ali Esses primeiros que comprarem Que vão ter a oportunidade De comprar nesse grupo Eu vou mandar o livro Eu vou mandar o livro Para a sua casa Pelo correio Ok? E vou mandar assinado Autografado Não vou dar para fazer Uma dedicatória Para cada um Porque vai que vende mil livros Como é que eu vou fazer? Passar o resto do ano Fazendo dedicatória Mas eu vou assinar Todos os livros Você vai ter o livro Assinado por mim Ok? Pergunta Pastor, acha que estamos No princípio das dores? Acha que estamos No princípio das dores? Eu não acho não Tenho certeza Tá? Você leia Mateus 24 Verso 1 ou 14 E você vai ver Que nós estamos Realmente vivendo O princípio das dores Das dores Eu não acho não Eu tenho Absoluta Certeza De que nós estamos vivendo O princípio Das dores Ok? Pastor, no fim do milênio Satanás Vai ser solto Por quanto tempo? Ele irá enganar Alguém ainda? Sim, ele vai enganar Todas as nações da terra Que vão machar Não vai ser por muito tempo não Ele vai enganar Todas as nações da terra Que vão machar Contra a cidade de Deus Jerusalém Ok? Satanás vai dar O seu poder As nações E elas vão se machar Contra Deus Por toda a face da terra Como se fosse areia do mar Vamos machar Contra a cidade de Deus Contra o povo de Deus Deus vai tirar os santos Ok? Vai tacar fogo na terra Vai ser aquele pandemônio Ou seja Não vai dar tempo Nem do cara clamar Já vai estar tudo destruído E vai acontecer O juízo final nos ares Nós vamos falar disso No estudo do Apocalipse Se você que não faz parte Da Escola do Reino Club Clica na minha bio Cadastre na Escola do Reino Club E fica lá esse mês E mês que vem Porque eu vou falar Agora do meio do mês Até o final do mês que vem Só sobre o Apocalipse Eu vou ensinar Os 22 capítulos Do Apocalipse Pastor Estou lendo os livros De Wat Wat Mani São poderosíssimos Estou impactado Muito obrigado Leia mesmo São poderosíssimos Lembrando que o Wat Mani Viveu na ditadura de Mao Tse Tung Uma das piores ditaduras do mundo Ok? Mao Tse Tung matou 70 milhões de chineses Em tempo de paz Ok? Então Tente imaginar o que é isso E O Wat Mani Teve todas as revelações Naquele tempo Tem um livro do Wat Mani Que eu recomendo pra todo mundo Eu vou bater uma foto dele aqui Depois eu vou mostrar Que é O Evangelho de Deus Pensa É um dos melhores livros É De estudo da palavra Que eu já li na minha vida Ok? Na minha vida inteira E olha que eu já li Muita coisa sobre estudo da palavra Tá bom pessoal? Bom Essa pergunta O salvo Pode perder a salvação Presta atenção Essa pergunta Ela tá sendo feita Dez vezes A cada dez minutos Ok? Presta atenção Se você aprendeu Que alguém salvo Pode perder a salvação Ok? Não é com uma pergunta assim Que você vai aprender O contrário Vai entender o que que pensa Quem disse que a salvação não perde Como eu Digo que ela não perde no espírito Digo que ela se perde na alma Digo que ela é Judicial e é orgânica Então pronto Uma frase dessa Você não vai Num se ou não Você não vai entender Nada do que eu penso sobre isso Nem do que eu ensino Vale a pena Fazer o estudo Comigo Os códigos do reino Que agora acabou a inscrição Para essa turma Já fechamos a inscrição Para essa turma Você vai ter que esperar A segunda turma Essa foi a primeira turma Eu tô pensando em abrir Uma outra turma Dos códigos do reino Ali pra junho Junho Então vai Fique ligado Que eu creio que ali No iniciozinho de junho Nós vamos abrir Uma grande turma aí Dos códigos do reino Ok? Eu vou trabalhar muito Com essa turma aqui O que eu quero fazer Desse pessoal que entrou Que se matriculou Eles vão sair de lá Preparados pra ensinar isso Pra todo mundo Eu quero que alguns deles Já saiam com o seu Primeiro livro escrito Eu quero que alguns Já saiam com as apostilas Prontas pra ensinar Pra dar aula Estamos criando um clube Dos códigos do reino Estamos preparando Coisas lindas Pra quem tá conosco lá E penso em abrir Uma outra turma Pro início de junho Então fique ligado Porque no início de junho Eu vou abrir uma turma aí Uma turma nova Segunda turma Turma 2 Dos códigos do reino E quem participou Da turma 1 Vai poder Tá aí na turma 2 E quando passar Toda essa questão aí Do coronavírus Toda essa quarentena Eu tô pensando em fazer Depois dessa segunda turma Eu tô pensando em ir pra terceira Ou quarta turma Fazer uma turma presencial E todo mundo que tiver participado Vai vir me ajudar a ensinar Vai ser benção Se quiser É óbvio É óbvio Não é obrigado Só se quiser Pastor você acha Que está perto Do fim Fala aqui da França Bom eu creio sim Que nós estamos perto Do fim Se Jesus disse Que nós estávamos próximos A dois mil anos atrás Imagina agora Eu creio que nós estamos Nas últimas horas Do fim Só que O tempo de Deus Ele foi do nosso Então não dá pra deduzir Quando será Se vai ser daqui Dez anos Se vai ser daqui Cem anos Ou se vai ser daqui Mais oitocentos Não dá Pastor Dizmo É lei Ou graça Nem Presta atenção Dizmo Não é nem lei E nem graça Ok Dizmo É um princípio De gratidão Ok E de reconhecer A Deus Como provedor Ou seja Antes de haver lei Que a lei foi dada Por Moisés Abraão dizimou Jacó dizimou Como que Abraão dizimou Em gratidão Porque Deus lhe deu vitória Sobre quatro exércitos E ele batalhando Apenas com 318 homens Então como ele foi grato A Deus Por essa vitória Ele dizimou E José E Jacó Perdão Porque disse Se o senhor for comigo Na viagem Que eu faço Me der roupa pra vestir Comida pra comer E aí Para me fizer voltar a casa Meu pai te daria o dízmo De tudo Reconheceu que Deus Foi o seu provedor Nessa longa viagem Que ele fez Então ele dizimou também Então preste atenção Ele não só dizimou Ele dizimou E deu mais 90% De tudo que ele tinha Deu 100% De tudo que ele tinha Porque ele reconheceu Que tudo dele Estava em Deus Então dízmo É um princípio Que é anterior à lei Ok E que vai entrar Na eternidade Lembre-se Quando Jesus voltar A gente vai continuar Dizimando E quando a Bíblia diz lá O desejado de todas as nações Que a gente costuma Pensar que é Cristo Eu vou dizer isso aqui Só pra você Que está aqui na madrugada Vai pesquisar isso aí O desejado de todas as nações Lá não Está se referindo a Cristo Está se referindo ao dízmo Quando Jesus estiver reinando Em Jerusalém Ok No milênio O dízmo vai ser A coisa mais desejada De todas as nações Escreve o que eu estou te falando Vamos lá Pra outra pergunta O que o senhor pode falar A respeito do pastor Disciplinar alguém? Bom Depende de como vai ser essa disciplina Pastores precisam disciplinar Ok Pessoas Agora vai depender De como é essa disciplina Ok Eu não sou a favor Por exemplo De uma disciplina Que você tire a pessoa Da ceia Ou da comunhão Ou de uma exclusão Da igreja Esse tipo de disciplina Pra mim É característica da religião E a cara do farisaísmo Entendeu? Pra mim a disciplina É você sentar Você instruir Você ensinar Você repreender Você mostrar o caminho Isso é disciplinar Ok Agora pastores Precisam disciplinar pessoas Esse é o ofício do pastor Ok Quando a igreja For arrebatada O Espírito Santo Vai subir Ou não? Bom O Espírito Santo Está em todo lugar O Espírito Santo É onipresente Está em todo lugar Norte, sul, leste, oeste E ele está em todo lugar O tempo todo Entendeu? Essa é a onipresença dele Agora A atuação dele Quando a igreja subir Ok No arrebatamento Ela vai subir Por pouquinho tempo Ela vai subir Vai encontrar com Jesus Nas nuvens Vai descer Pro tribunal de Cristo Então É muito rápido A subida e a descida E o Espírito Santo Vai estar em todo lugar Como ele continua agora Ele está em todo lugar Agora a atuação dele Naquele momento É Vai estar É Sendo através de Cristo Porque aí Cristo É que vai reinar Vai governar E o Espírito Santo Vai ser um cetro Na sua mão Mestre O Armagedon Acontece Antes Do tribunal de Cristo Sim Armegido O Armagedon Ou seja A guerra do vale do Megido Vai acontecer Antes do tribunal de Cristo Depois O Armagedon É É o tribunal de Cristo Que inicia o milênio O tribunal de Cristo O que significa discernir O corpo do Senhor Na ceia Bom Isso é muito importante Isso é muito importante É Discernir o corpo do Senhor É entender Compreender A graça de Deus Manifestada em Cristo Ok Para perdão Do nosso pecado Aí falta um minuto Cinquenta e sete segundos Para acabar essa live Poxa Então presta atenção Discernir o corpo de Cristo É entender a graça de Deus Através De Cristo Do sacrifício de Cristo Isso não vem de homem Salvação não vem de homem Não é de nós Não vem de nós É um dom de Deus É um presente de Deus E não pode haver gratidão Se você não entender Que isso é um favor Que você não merece Ok Então não discernir isso Gera condenação Porque você não pode ser salvo Por você mesmo Você tem que ser salvo por Cristo Ó Já está na minha mão Os primeiros seis exemplares Semana que vem Os livros já estão aqui Na minha casa Nós vamos iniciar Captura de Elite Semana que vem a venda E eu vou despachar aqui Com Priscila Minha esposa Nós vamos despachar Para você Para a sua casa Todos os livros Que você comprar Dentro desse grupo Vai ser os primeiros A comprarem Ok Antes de chegar na livraria Você já vai ter Ok Você vai ser o primeiro A comprar Eu vou mandar Assinado para a sua casa Gente Um beijo para vocês Obrigado pelo carinho Vou dizer aqui Passa lá no meu feed No meu feed Tem lá uma foto Com várias pessoas Da aula Que eu dei ontem Dos códigos do reino Deixa lá O assunto Que você gostaria De ver eu falando Numa live Pastor Eu gostaria de ver Você falando Sobre a vida de Sara Uma moça Falou para mim Pastor Se eu podia falar Do tempo em que Sara Ficou separada de Abraão A maioria dos crentes Nem sabem disso Então Aquilo que você tem vontade De ouvir Eu falando Numa live Corre lá Está o vídeo Da promoção Participe da promoção Para você concorrer Aos livros Do 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 Pember E está Antes Desse Desse vídeo Da salvação Está Esse post Que eu estou te falando Da foto Da aula De ontem Onde você pode escrever O que você gostaria De me ouvir Falando na live Está bom Sete segundos Um beijo